Terça-feira é assim no Colégio Anglo. O pátio fica tomado pelos alunos do Ensino Fundamental 1. Essa animação é para mais uma contação de história. Com o livro em mãos, a professora toda caracterizada leva os alunos a uma fascinante viagem ao mundo da leitura. O projeto Leitura, que é hora do conto, primeiramente ele é desenvolvido a cada semestre, trabalhando as obras de um autor específico. No caso deste segundo semestre, nós estamos trabalhando as obras do Vinícius de Moraes. Todas as obras dele, como biografia. E o objetivo é cada vez mais incentivar os nossos alunos para o hábito da leitura, e a leitura com prazer. E todos gostam. Com os olhares atentos em cada detalhe do conto, as reações são diversas, conforme o rumo da história. Formar leitores é importante, né? A pessoa que lê, ela conhece um pouco mais do mundo, ela aprende a codificar as coisas que ela vê, enfim, ela viaja sem sair do lugar. Um importante processo de educação e cultura. A leitura é o melhor caminho para o conhecimento. E quando se faz presente na infância, abre um grande leque de imaginação e transforma a vida dos pequenos leitores. A leitura é o mesmo Friends. Música 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 Legenda Adriana Zanotto